Olá minha gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live papo de assessor, live 46, já passaram 46 alunos aqui compartilhando as histórias deles com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, essa é a live que eu convido os meus alunos que se tornaram assessores de influenciadores digitais, que são assessores de influenciadores digitais para compartilhar a história deles com a gente. Vamos entender como que eles se tornaram assessores? Quais foram os primeiros passos que eles deram? Como eles conseguiram o primeiro influenciador assessorado? Quais marcas eles já trabalharam? Enfim, como que está funcionando a vida deles do lado de lá. E hoje, com uma aluna muito especial, a Marcela vai compartilhar com a gente a história dela com vocês. Vai compartilhar com a gente a história dela. A Maia, gente, é a minha aluna do profissão assessor, que é o meu curso para quem quer se tornar assessor de influenciador, para quem é assessor de influenciador e quer potencializar os seus resultados. A Maia entrou para a profissão, se tornou assessora. Hoje ela assessora quatro influenciadores, está aí fechando publicidades crescentes e desenvolvendo. E vamos descobrir como que ela fechou o primeiro influenciador, como que ela descobriu esse universo, como que ela deu esse passo para dentro do universo dos influenciadores. E vamos aprender um pouquinho aí com a história dela, com esses quatro influenciadores aí que ela está assessorando, tá? Bastante gente já. E eu vou convidar a Maia para entrar aqui, ela já vai compartilhar com vocês a história dela. Ela vai compartilhar, ela vai contar para vocês a história dela muito melhor do que eu, como eu sempre conto. Olá! Bem-vinda, Ma! Primeiro, muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui fazendo a tua primeira live, inaugurando as lives aqui no Instagram, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço, Ma, por tudo, né? Pelo ensinamento, por essa oportunidade. Eu estou muito feliz. Que bom! Fico muito feliz mesmo. Ô, Ma, primeiro, vamos começar com quantos anos tu tem e de onde que tu é? Eu tenho 28 anos, sou de São Paulo, Guarulhos, a terra do aeroporto. 28 aninhos, mesma idade que eu, olha só. Temos a mesma idade, que legal. Ô, Ma, e me fala uma coisa, tu me contou que tu é formada em jornalismo, né? Sim. Formada em jornalismo. E, então, vamos começar desse ponto, que é, me conta um pouco da tua história de antes, assim, da assessoria, né? Como que tu fez faculdade de jornalismo e como que as coisas foram rolando por aí, até o ponto da assessoria surgir na vida. Eu quero saber o pré, primeiro. Certo, Ma. Então, eu estou formada em jornalismo desde 2016. Sempre trabalhei como assessora parlamentar. Nossa, nada a ver, né? Mas, enfim, desde os... O que que faz uma assessora parlamentar, inclusive? Eu não sei. Uma assessora parlamentar faz de tudo um pouco, né, Maria? Começando com ofícios, requerimentos, solicitações. Eu já parti pra área de comunicação, então, eu cuidava das redes sociais dos políticos, vereadores. Já trabalhei com deputados estaduais e em pré-campanha. Enfim, é uma loucura a vida política. Nossa, é bem diferente mesmo, né? Beleza, então tá. E daí se formou, começou a trabalhar, já logo depois da faculdade começou a trabalhar como assessora parlamentar. Isso, até antes, né? Eu entrei no colegial como o primeiro estágio com 16 anos. E aí, como eu entrei na faculdade de jornalismo, tinha a TV Câmara de Guarulhos e aí eu fui trabalhar na TV Câmara. E a partir daí eu fui assessorar vereadores e, afim, estou aqui até o ano passado e estava assessorando deputado e vereador. Olha só, que legal. E daí, beleza, o tempo foi passando. E o que você estava fazendo pré-assessoria, quando a assessoria de influenciadores surgiu na tua vida? Então, Má, desde 2017 eu trabalho com marketing digital, né? Então, eu sempre tive uma renda extra e tal, né? Sempre ganhando dinheirinho extra. E o meu Instagram, as minhas amigas sabem, eu sou tipo uma blogueirinha, eu divido tudo, eu quero, né? Eu falo tudo, fico abando muito. Então, influenciadores sempre foi um conteúdo que eu sempre consumi. E aí eu tive a oportunidade de ver pessoas amigas que estavam crescendo nesse universo e até que eu cheguei simplesmente para uma menina, né? Que eu assessorei durante um ano e meio. E aí? Tá vendo? Dinheiro? Ela estava, acho que, com 10 mil seguidores no Instagram e mais de 100 já no TikTok. Ela disse, não. É, porque você trabalha com isso? Eu falei, eu não trabalho com isso, né? Mas, enfim, vamos ver o que dá. Como? Não sei, Maria. A gente foi começando. Você jogou. Você jogou. Me joguei. Me joguei. No primeiro publi, eu fechei um combo de stories por 250 reais. Que legal. E aí foi acontecendo. Muito intuitivo mesmo, né? Peguei o que eu sabia de assessoria e fui aplicando no que dava em assessoria de influenciadores. Eu nem sabia nada sobre isso. Eu sabia o básico que era de Facebook e Instagram. Tipo, ah, olha, engajamento e tal e só. Foi muito intuitão. Até que eu conheci você. Que legal. Olha só. Ô, Marcela, e como... E como... Mas, antes disso, você estava trabalhando como assessora parlamentar e também trabalhando na área da comunicação. Como social mídia, gestora de tráfego. Tu fazia algumas coisas assim. Uns bicos para complementar a renda. Isso. É. Exatamente. E daí tu foi para a assessoria, descobriu... Primeiro eu fiquei curiosa de saber assim. Beleza. Tu olhou aquela... Né? Essa só conhecida de 10 mil seguidores. Olha só que interessante, né, gente? Olha só que legal essa dica aqui. Todo mundo, praticamente, hoje em dia conhece alguém que tem 10 mil, 20 mil, 50 mil seguidores, né? Porque tem muita gente criando conteúdo. Mas de onde que tu tirou a ideia? Tipo, nossa, essa pessoa precisa ganhar dinheiro. De onde veio isso? Na verdade, é porque eu preciso ganhar dinheiro. Então, eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou fazer alguém ganhar dinheiro comigo. E aí eu já vi ela como um produto. Porque ela era super desenvolta, falava muito bem e estava crescendo muito. Tipo, todo mundo amando ela, os rios que ela postava, o feed, com muitas curtidas e comentários. Eu falei, meu, vamos fazer isso acontecer? De qual maneira? Não faço ideia. Mas eu acho que vai dar bom. Como eu consumo muito esse tipo de conteúdo, eu achei que, ah, estou sabendo, estou no mundo. Vou entrar. Não é que eu falo? Então, foi a intenção de fazer uma renda extra mesmo. A intenção era ganhar dinheiro, um ganhar... Fazer mais uma fonte de renda. E aí eu até brincava com ela que ela seria a nova Virgínia e eu a Manu, que é a terceira da Virgínia, né? A prima. Mas brincando, Márcio. Eu não tinha intenção nenhuma de achar que isso era um mercado mesmo. Até que, realmente, depois de muito tempo, acho que quase um ano, realmente, fazendo isso, Aí eu comecei, porque começou a, realmente, criar uma renda extra e, tipo, ah, meu pai e minha mãe perguntavam De onde está vindo esse dinheiro? O que você faz? Ah, eu só combino no e-mail, no WhatsApp, não tinha contato nenhum, nada. Era, tipo, boca a boca. Ah, é isso? E eles passam dinheiro para ela, ela passa a minha parte. Enfim, a única coisa que eu sabia, mais ou menos, que eu vi no Google, Ah, assessor ganha de 20% a 40%, pode ganhar até 50%, enfim. Aí eu falei, ah, vamos meio a meio, vamos não ser tão baixo e nem tão alto, vamos ser 25%. Topou. É isso. E foi. Fez e pegou o meio do caminho. Olha só, totalmente na intuição, né, Márcio? Totalmente na intuição. E quando tu pegou essa oportunidade para ser, né, foi atrás, na verdade, ela nem caiu no seu colo. Você correu atrás dessa oportunidade para assessorar essa influenciadora. Como é que tu estava se sentindo? Eu pergunto da forma pessoal mesmo. Tu estava satisfeita com o teu trabalho? Não estava? Na vida pessoal? Como é que tu estava se sentindo? Márcio, eu sou muito, assim, eu sou muito focada. Eu tenho um objetivo final e para esse objetivo final eu preciso procurar atalhos, né, que eu consiga. Então, naquele momento que eu vi que ela estava crescendo, a única coisa que falou, que surgiu na minha cabeça foi mais um cliente que eu vou fazer o dinheiro. Ah, esse cliente é diferente. É diferente. Mas eu vou aprender e vou ganhar um dinheirinho e nada a mais. Eu estava... Tanto é que eu fiquei um ano e meio só com ela. Só, tipo, um ano e meio não. Um ano só assessorando ela. E isso era que ano, Márcio? 2021. 2021. 2021. Que aí não... Perfeito. Daí eu ia te perguntar. Como que foi que tu me conheceu? Onde tu me encontrou? No Instagram, eu fui... Chegou um momento que eu precisei falar, tipo, ah, como que eu faço para profissionalizar isso? Porque está chegando um dinheiro, mas e aí? Tipo, como que funciona isso? E aí eu comecei a procurar e a primeira pessoa que me aparece foi Maria. Aí eu falei, caraca. Aí eu fui nos bastidores, nas quatro aulas gratuitas e eu fiquei apaixonada. Falei, cara, é isso. Porque eu já estava gostando desse mundo. Para mim era, assim, como era muito intuitivo, então eu nem via a dificuldade disso. Eu falava, meu, é isso. Olha, eu estou vendo. E até fácil. Eu não via nenhuma dificuldade. Claro que um monte de... Ah, vou mandar roupa. E aí não mandava. Ah, vou responder. Não respondia. Sempre teve esses calotezinhos. Mas isso é meio que até hoje, mas hoje eu sou mais esperta. Eu já sei como lidar com essa situação. Mas antes era tudo uma brincadeira. Uma brincadeira que me dava dinheiro. E aí eu encontrei você e eu me apaixonei de verdade. Pela profissão. Que legal. E daí tu... Quando tu... Eu gosto de saber isso, né? A gente sempre tem uma dificuldade de confiar em cursos online. A gente sabe da fama que tem de algumas pessoas. A gente sabe que tem muita gente legal, mas a gente sabe também que tem muita gente que não é legal. Eu sei que é difícil confiar. Tu confiou logo de cara. Por que que tu confiou? Maria, eu confiei logo de cara porque era assim... Só você me apareceu. Era a única pessoa. Então assim... Se não for ela, não vai ser mais ninguém. Entende? Então era a minha carta na manga. É a Maria. Então quando eu te achei, eu nem procurei mais outra. Eu nem sabia. Nem sabia a existência. Eu só sabia que o que eu estou fazendo é marketing de influência. Vamos saber mais sobre isso? E foi exatamente dessa maneira. Eu já comprei o curso com todas as bonificações. Eu não esperei. Eu dividi. Ah! Dividi em nove. Vamos dividir em nove. E é isso. Desconto e volta. Eu fui. Foi. Me jantou. Que bom. Que bom saber. Eu gosto de saber. Às vezes tem algum motivo especial que fez. Mas você já tinha uma certa experiência mesmo que ali na brincadeira naquele momento era mais algo que não era super profissional. Mas aí tu entrou, profissão assessor, decidiu encarar isso de uma forma mais profissional. E daí como é que as coisas rolaram depois? Então naquela época tinha uma influenciadora, hoje tem quatro. Então aquilo era só uma renda extra, hoje se tornou uma renda realmente importante para vocês. Enfim, me conta um pouquinho de como foi a vida pós-profissão assessor. Maria, depois que eu te descobri, que você me apresentou no seu patrocinado no Instagram, a minha vida mudou. Eu aprendi muitas coisas, aprendo muitas coisas. Na nossa comunidade tem muito networking. E eu acho que o segredo de tudo é o networking, né? O relacionamento com as marcas, com as agências. E aí eu descobri um mundo de oportunidades. É uma brincadeira que, meu, dá muito dinheiro. E hoje eu trabalho focando que, meu, quero viver disso. De assessoria. E fico falando com os meus amigos. Não, isso é real, né? É, meu, vai, entra. É porque é muito legal. É, tipo, é um mundo que eu não conhecia. Eu conhecia como consumidora de conteúdo dos influencers, mas não sabia como que funcionava isso. E para mim, tipo, aprender desde o Media Kit. Eu fiz o meu Media Kit. Na verdade, eu entrei. Como que eu apresento o influenciador? O que precisa? Ah, Media Kit. Media Kit é o quê? E aí, tipo, né? Eu comecei no seu curso, né? Nas quatro aulas. Eu tenho um rascunho até hoje. De tudo que eu anotei. No curso, no conteúdo gratuito ainda. No conteúdo gratuito. Virou a minha chave. Eu falei, caraca, eu preciso disso para agora, para ontem. Como eu não descobri a Maria antes? Porque o projeto comercial, eu não sabia como vender projeto. O que é isso? Então, foi um mundo de oportunidades. E eu nunca procurei influencers. Eles chegaram até a mim. O meu amigo... Eu tenho dois influencers que eu já conhecia, que eram amigos meus e se tornaram influencers. Mas os outros chegaram a mim pela Maria. Olha só. Um dos stories que eu fiz, eu te marquei e você me repostou. Eles chegaram até mim. Falando, ah, você é a Ana Maria. Então, se você é a Ana Maria, eu confio em você. Tipo, eu. Meu Deus do céu. Que legal. Ficou muito feliz. Então, tem dois dos seus quatro influenciadores assessorados. Dois são amigos. Sim. E dois vieram das redes sociais. Sim. Olha só. Que massa. Ima, agora. Compartilha com a gente algumas marcas que tu já trabalhou. Alguma marca que foi marcante. Um público que marcou a tua história. Como é que foi? Então, eu fui rascunhar, né, hoje, as marcas que eu já trabalhei. Meu, eu já trabalhei com mais de 30 marcas, né? No começo era muito um comércio local. Tipo, lojinha de bairro, enfim. Que como era a influência de São Paulo, então era muito mais fácil, né? Tudo muito mais fácil, olha, em São Paulo. E aí, eu tava lendo, né? Vendo aqui, nos meus históricos, eu trabalhei com o Principia. Com a Liz Profissional, com o Iesco, com o Urbanic, com o Guardaroba, com... É... Tem mais, tem mais, tem mais. Mas tem muita marca. Eu já trabalhei com o Biscoite. Já viajei até... Viajei. Foi um final de semana pelo Mercury Hotel também. Que eu visitei uma fazenda em Amparo. Uma degustação de queijos maravilhosas. Que foi com a minha influenciadora. Trabalhei com a Medprev. A Medprev, ela chegou até a mim, pela Carol, que é uma das minhas influenciadoras. E eu nem sabia o que era a Medprev. É uma... É muito legal. Eles fazem exame e consultas, né? Sem mensalidade, anuidade, não é o plano de saúde. E a gente já trabalhou, acho que, uns 5, 6 meses seguidos com a Med. Uau! Então, assim, são marcas que hoje chegam. E sempre renovam o contrato. Então, assim... A Carol tá aí, eu acho, né? A Carol tá aí. Ela que me achou por você, Mari. Ela já te conhecia, entre em contato comigo, de Londrina. Um amorzinho de pessoa. E... Então, assim, a gente trabalha... A gente trabalhou agora com o Shopping Online. Que é uma loja do Bom Retiro que tá unificando tudo. Então, assim... É relacionamento. É... As marcas que chegam... A gente sempre acredita, né? Que a gente faz um bom trabalho. É um conjunto, né? As minhas influenciadoras são incríveis. Então, elas fazem um trabalho excepcional. Não é puxar saco, não. É só você ver. Então, elas sempre renovam. Sempre procuram a gente. Ah, não vai ser meses seguidos. Mas, daqui a dois meses, elas sempre retornam. Então, assim... Acabou sendo uma família. Um grande time, né? Que legal, mãe. Que massa. E daí você... Então, hoje, você tá trabalhando como assessora. Tá com esses quatro influenciadores assessorados. Já trabalhou com mais de 30 marcas. É muita coisa. É muita coisa legal. E quanto mais vai trabalhando, mais aumentando esse portfólio de relacionamento. Mais você vai podendo reativar essas marcas antigas pra futuros contratos. Vender novos projetos e tudo mais, né? Então, a intenção é justamente essa. Sempre ampliando as possibilidades de marcas. Pra que a gente consiga, né? Reativar essas marcas no futuro mesmo. Que elas não estejam com a gente todos os meses, assim. Então, é muito massa. E, Ma, eu queria te perguntar. O que que hoje tu consegue fazer na tua vida pessoal mesmo, na profissional, ambas, que tu não conseguia fazer antes? Antes da assessoria, isso não era possível. Então, a assessoria hoje é uma renda que começou como extra. E hoje é uma renda que realmente junta com a minha outra renda e forma uma renda mesmo. Se eu não tenho aquela renda, vai fazer falta, entende? Então, hoje é muito mais libertador na questão de horários, né? Eu trabalho meio período em assessoria na presencial. Mas, assim, online, né? Eu tô online sempre. O meu Instagram, qualquer patrocinado que eu vejo que combina com a minha marca, eu já tô lá mandando. Então, assim, é um trabalho muito gostoso de fazer. E eu com as minhas influenciadoras, né? Eu tenho esse contato muito amigo mesmo, assim. Tipo, ah, vamos marcar uma reunião, vamos falar no WhatsApp. Eu sempre falo falsa, eu sempre tô falando falsa no WhatsApp. Tipo, é bem amiga, se torna amiga. A Carol eu não conheço pessoalmente. E a gente trabalha juntas já foi fazer o quê? Uns seis meses, cara. Enfim, ela tá aí na live, ela responde depois. Mas eu acredito que uns seis, sete meses. E é muito legal, né? Porque a gente conhece tanta coisa, tantas pessoas, tantas marcas. E eles me mandam também, pra mim, produtos, né? Não, ó, pelo seu atendimento. Então, André, ó. Bom trabalho. Tinha também. Ah, bem recebidos. Olha só, gente, como é bom trabalhar com impressores. Ah, Carol, desde janeiro eu trabalho com ela. Ó, sete e meios. Sete e meios. Oma, e tu tava falando sobre liberdade, né? Sobre a tua liberdade, ser muito libertador. Antes tu trabalhava full time na prefeitura? Trabalhava de manhã até a noite. E hoje eu trabalho meio período, é isso? Conta pra gente um pouquinho dessa transição. Então, até o ano passado eu trabalhava full time. Cheguei até ter um quadro de depressão, quase. Porque era muito, muito, tipo, era uma pressão gigantesca. E, então, final do ano passado, começo desse ano, eu me tornei PJ. E aí eu fiz, saí, porque na assessoria eu era comissionada a um velhador. Então, era um cargo e, enfim. Hoje eu sou PJ. Eu presto serviço pra prefeitura, mas como PJ. Então, assim, eu faço o meu horário. É outra vida. E tu reduziu, isso reduziu os teus ganhos na prefeitura? Na prefeitura, então, o que que acontece? Eu tinha outros clientes com marketing digital, enfim, tráfego, social media. Pra que eu possa realmente investir nesse mercado de influência, eu dei dois passinhos pra trás, né? O primeiro foi sair do comissionamento, entrar com o PJ mesmo e pegar os clientes e ver o que que tá me servindo e o que não. E hoje, como tenho a liberdade com assessoria de influenciadores, eu consegui fazer isso. Escolher com quem eu vou trabalhar. Isso é a coisa mais libertadora do universo. É você escolher com quem você vai trabalhar. Com quem você vai gastar a sua energia. Porque no trabalho você passa a maior parte do tempo. Então, nada mais justo do que escolher bem com quem você vai trabalhar, o ambiente. E aí eu escolhi. Antes estava muito igual a minha renda extra com a minha renda principal. Estava bem igual. E eu falei, ah, não, vou sair da renda principal, só vou ficar na renda extra. Mas não era exatamente o que eu queria naquele momento. Então, eu falei, não chega a ser só marketing de influência. Então, eu vou dar dois passinhos pra trás. Vou trabalhar apenas com a prefeitura e o marketing de influência. E assim eu vou chegar ao meu objetivo. E assim tu foi plantando e aqui estamos conversando hoje. Olha só. Que massa. E quais são os teus objetivos pro futuro? O que que tu tá sonhando fazer aí nos próximos meses? Olha, nos próximos meses é fechar pubis. Muitas pubis. Aproveitar aí o segundo semestre que é ótimo. Black Friday, Natal. Eu tô pensando em próximos projetos comerciais. Já tô vendo algumas marcas que sejam interessantes pras minhas influenciadoras. A Carol que já tá aqui, que eu já tô colocando ela como exemplo de tudo. Ela tá crescendo semanalmente. Eu tô, assim, a gente não dá conta de atualizar o Media Kit dela. Não tá, assim, absurdo. Então, vamos aproveitar essa leva. E é paciência, né, Maria? Não é porque agora, né, eu tô no curso. Hoje, antes, antes do curso, eu não havia dificuldade em fechar pubis. Porque eu simplesmente fechava. Hoje, eu tenho muita dificuldade. Na questão de... Não dificuldade de nossa, que difícil. Mas, assim, você realmente escolher o que vai valer a pena e o que não. Então, muitas coisas... Permuta. Antes eu fechava permuta. Ah, permuta. Não. Ah, dou o meu preço. Ah, não. Mas aceitava sempre... É contraproposta e acabava que era, tipo, mixaria. Hoje, não. Hoje, eu não deixo que mandem no meu orçamento. Eu dou o meu orçamento. Se você não quer fechar... Vai ter outro que vai querer. Então, essas são as minhas... Tá certo. Irmã, pra gente ir se encaminhando pro fim aí do nosso papo, eu queria que tu desse um conselho pra quem tá começando, pra quem quer começar. O que que tu diria, assim, pra Marcela lá do começo? Meu, vai com tudo. Presta muita atenção. Assista o curso de trás pra frente, frente pra trás, volta. Até hoje, eu amei que venha um ano, mais um ano de curso. Porque, até hoje, eu tiro dúvidas. As planilhas, uso muito planilha de Maria. As minhas, eu fazia que... As planilhas da Maria, meu, perfeito. Tudo é muito explicadinho. E, meu, é disciplina. Assim, vai. Claro, tenha a sua intuição, o seu feeling. Isso é muito importante. Mas não... Sempre tenta aprender. Ah, eu sei de tudo, não precisa aprender nada. Sim, você precisa aprender. Você sempre está aprendendo. E conversando com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. Isso é muito importante. Porque, às vezes, você sente... Ah, eu não tô fechando o público. Meu Deus, por que será? E aí, a gente conversa com outras pessoas que estão com a mesma dor. E aí, a gente consegue se entender e até ter mais ânimo, sabe? Então, não desista. Vai com tudo. Porque é um mercado incrível. É muito gostoso. É sensacional. Que legal, Mar. Obrigada por ter compartilhado a tua história. Por ter... É muito gostoso te ouvir falar com tanta empolgação. Com tanto... Eu lembro, né? De quando tu entrou pro curso. De quando tu tava empolgada. E até hoje, com muita empolgação. Com muito brilho no olho. E olhando pra tua trajetória que tá construindo com muita felicidade mesmo, né? Eu acho que isso conta muito. Essa é uma dica que a Marcela não falou, mas que ficou aqui pra mim. Tipo, realmente fazer com entusiasmo, né? Então, faz tudo com muito entusiasmo. Muito legal. Adorei. E tu quer deixar um recado final aí pro pessoal que tá nos assistindo? Ai, gente. Muito obrigada pela audiência. E Maria, muito obrigada de verdade por todo o aprendizado. Os plantões... Eu tô sumida, mas assim, são incríveis os plantões. Às vezes eu só escuto. Eu não tenho nem dúvida. Mas é só de escutar outras pessoas falando de suas dúvidas ou das suas experiências. E isso já é muito gratificante. E você é muito acolhedora, né? Tipo, trata os seus alunos assim, incríveis. Eu me sinto sua amiga. Então, nossa. Muito obrigada. Valeu, gente. E é isso aí. Muitas publis pra nós. Muitas, muitas, muitas. Ô, Mada, deixa eu até ver que tem algumas perguntinhas aqui, ó. A Ivani perguntou. Eu posso trabalhar com uma influenciadora de qualquer cidade? Sim. Sim. Eu trabalho com uma influenciadora que mora em Londres. Influenciadores que moram em São Paulo. A Carol mora em Londrina. Então, assim, é um mercado nacional, internacional. Pode trabalhar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. É, isso é muito gostoso. É isso que nos dá liberdade também, né? Porque a gente não precisa ficar perto dos nossos influenciadores assessorados. Eu tenho... Tu falou, ó. Não conhece a Carol pessoalmente, por exemplo, né? Eu também já assessorei vários influenciadores que eu nunca nem conheci. Tipo, que ficou... Fiquei dois anos trabalhando, depois parei e não conheci. Então, faz parte, né? E a gente se vê tanto, conversa tanto por vídeo que é tranquilo. Então, tem mais uma pergunta aqui, ó. Gilcina Lago. Você abriu uma ME, empresa, Marcela? Você sabe falar? Eu abriu uma MEI. No GOV mesmo, se você for uma conta prata, você consegue ir até com o telefone. É bem fácil, tem uma mensalidade que eu pago e emito as notas, né? Perfeito, é isso aí. Eu tenho que tomar conta de um homem, depois de 100... MEI, eu acho que é até 100, 110 por ano, né? 80 e poucos. 83 mil. 83, é, então. Eu tenho que tomar cuidado com isso, mas MEI mesmo. Mas é, MEI dá pra fazer tudo. Ah, ó. A Jenny perguntou. Quando você foi atrás dos influenciadores, você sentiu medo? Então, eu não fui atrás deles, mas eu... Lá na primeira, aquela que era tua amiga e tal, você sentiu medo? Não, eu fui. Eu sou muito cara de pau. Eu fui. Ó, quem trabalha com política tem que ser cara de pau. Então, assim, pra quem pedia voto pra político, pra fazer você ganhar dinheiro, foi facinho. Mandei um bem fofo. Oi, tudo bem? Te acompanho e tal, blá, blá, blá. Gostei de chamar com você. Isso foi fofinho. Olha só. Então, eu também sou muito cara de pau. Sempre me jogo, assim, tudo. Mas eu senti muito medo, muito medo de, tipo, fazer uma cagada, de falar uma besteira, de estar me comprometendo com um negócio que eu não ia dar conta. Mas a verdade é que, primeiro, né? A gente não tem como a gente saber o que a gente vai fazer quando é a primeira vez que a gente tá fazendo. É normal que a gente erre. É normal que a gente sinta medo, inseguro. Mas a gente tá fazendo uma coisa a primeira vez, que nem jogar. Vou jogar futebol. Vou jogar pela primeira vez, eu não vou errar. Eu não vou ser muito boa. Logo de cara, vou ser excelente jogadora de futebol. Não. Mas como o nosso mercado é um mercado que faltam profissionais, é um mercado muito novo, é um mercado que tem poucas regras, é totalmente diferente. Ah, vou me aventurar aqui sendo advogada. Puts, não dá. Ah, vou me aventurar aqui sendo médica. Não dá. Sendo assessor, você tem, obviamente, é profissional, tudo, mas você tem essa liberdade, essa tranquilidade de saber que se você errar, cara, tá tudo bem se você for honesto, se você falar a verdade pro seu influenciador. Então isso foi me tranquilizando. Quando eu fui vendo que, não, na verdade, não é o bicho de tete cabeças do trabalho e tudo bem se eu cometer um erro ou outro aqui, ninguém vai ficar. Não vai ser o fim do mundo, sabe? Então isso foi me tranquilizando e ao longo do tempo, assim, a gente vai pegando a manhã muito rápido e colocando a mão na massa, né? Pelo menos, na minha opinião. Sim, sim. E outra, que nem a Carol, a Duda, a Sinara, eu sempre... Ah, elas me procuraram e aí eu faço uma conversa com o vídeo e todas foram muito, tipo, conexão mesmo, sabe? Eu falei com ela como eu tô falando com você, tipo, e a gente se conhecendo. E aí virou, tipo, muito amigas, assim. Eu falei, caraca, porque o que eu... Aquele negócio de escolher com quem você trabalha é muito isso. Eu preciso saber a vibe da pessoa e vice-versa. E todas bateram, graças a Deus. Legal. Ó, a Jenny tá falando do KINAI. Eu não sei qual que é o KINAI da Marcela, ela pode falar, mas normalmente a gente usa no MEI produtor de vendas, tá? Qual que é o seu, Mã? Eu coloco... Então, o meu, como eu já... Eu já... Eu já usava... Eu já tinha uma MEI que eu pagava, né? Mas não fazia nada. Tá como digitador a minha MEI. E você consegue emitir nota tranquilo. Não é um grande problema, né? Ó, não é complicado trabalhar com influenciador que você não conhece? Vamos ver o que a Mã acha. Olha, eu não acho assim... Claro que eu tenho que conhecer o mínimo, né? Então, a gente sempre conversa a colocar ela como um presente na sua vida. Então, conversas de vídeo, eu acho que aproxima muito você com essa influenciadora. Ter as trocas, tipo, ah, nos primeiros contatos. O que você gosta de vestir? Quais as marcas que você já trabalhou? Ou se ela já era influenciadora? Quais as marcas que você gosta? Tipo, fazer um briefingzinho do que ela gosta, do que ela gostaria. E aos poucos, você já vai... Ah, essa é a cara da Carol, essa é a cara da Eduarda, do Alan, da Paulinha, da Sinatra. Tipo, sabe? Legal. É muito cultural. Isso. Agora vamos pro próximo. Ó, Railane. A Railane quer saber um bem material que você já conquistou com o dinheiro da assessoria de influenciadores. Ótimo. Olha, por enquanto, eu só estou guardando. Ah, boa. Isso é bom. Muito bom investir. É. Eu guardo, tipo... Tem uma parte... Eu sei o que eu vou ganhar por mês. Normalmente, eu sei mais ou menos a minha renda. E essa renda eu nem vejo. Eu só coloco. Enfim. Perfeito. Ah, peraí que tem várias outras. Mar, você acompanha os influenciadores de trabalhos presenciais? Então, acompanhei uma única vez, que é em São Paulo, né? Mas eu não consigo. Que nem hoje, a Carol ia ter um trabalho presencial, que eu só entrei em contato, uma presença. Infelizmente, eu não posso, porque era em Londrina. Mas quando eu era aqui em São Paulo, já fui. Já fui em café. Já viajei. É bem legal ser acompanhante. É isso. Isso também nos dá flexibilidade. Quando a gente pode estar presente, a gente está. Quando a gente não pode, a gente alinha tudo de forma remota e faz o job, né? O publi rolar tranquilo. Ó, a Jenny corrigiu. Ela quer saber se você cobra um percentual dos publis ou um valor fixo por mês, né? Um valor fixo por publi, né? Qual que é a tua comissão, Aima? A minha comissão, o meu fechamento com o influencer é de 25% no valor total do mês. Aí dá os 25%. E, enfim... A Má faz como é o correto, tá, gente? O correto é você cobrar um percentual em cima dos publis que são fechados. Ah, eu fechei 10 mil reais em publi? Eu vou ganhar ali entre 20% e 40% desses 10 mil reais. Fechei 50 mil? Mesma coisa. E isso faz com que a gente consiga crescer muito e ganhar muito dinheiro. É justamente por conta desses percentuais que a gente vai ganhando. Se a gente tiver um contrato de 100 mil reais, no caso da Marcela, ela vai ganhar 25 mil reais. E é a chance, né? A gente vai plantando para chegar no contrato de 100 mil. Tá? É justamente isso. Ó, que legal. A Criativa está falando que vai entrar para o curso, está super animada. Ó, a Raílaine falou que papo legal. Sou assessora de todas as influenciadoras. E que legal bater um papo com vocês sobre esse assunto aqui na live. Adorei também, gente. Adorei as interações de vocês. Conseguimos tirar todas as dúvidas do pessoal. Eu acho. É, eu acho que é isso, tá? É difícil de acompanhar aqui, gente. Pode ver que tem duas perguntinhas aqui do lado. Ah, Nana. Não. Já foi. As dúvidas que estavam aqui do lado já respondendo. Hoje eu trabalho com uma marca e cuido da frente dos influenciadores. Estou amando, mas quero seguir por mim. É, quer trabalhar por conta, Jenny. Legal. Você já tem essa experiência com as marcas, então vai te ajudar a trabalhar ao lado dos influenciadores. Com certeza vai te ajudar bastante a acelerar o processo aí. Tá? É isso, gente. Fechamos. Agora sim, fechamos oficialmente. Uma obrigada de novo pela tua participação, pela tua presença. Muito gostoso de responder as perguntas aqui do pessoal também. E muito gostoso de bater papo contigo e ouvir um pouquinho mais da tua história, tá bom? Conte comigo aí. Estamos juntas, né? Amém, Maria. Muito obrigada, pessoal. Adorei. Até mais. Valeu, gente. Valeu, Evani. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.